Ontem à tarde, na UPA, 24 horas, aqui de Pato Branco, o prefeito Robson Cantu, acompanhado da Secretária de Saúde e profissionais da Unidade do Pronto Atendimento, receberam equipamentos que irão auxiliar nos atendimentos a pacientes com Covid-19. Os capacetes são doação de duas empresas patobranguenses. É um capacete, foi desenvolvido no Ceará, eu tenho colegas lá, então trabalhei lá um tempo, conheço o pessoal, fiz contato rapidamente. E ele serve como um processo de respiração para evitar a intubação. Então ele reduz em 60% a necessidade de intubação, que é um processo mais crítico, um processo evasivo que tem nas pessoas. Então esse capacete tem esse objetivo, que é ajudar as pessoas na recuperação, principalmente da respiração. O prefeito fica feliz com a ação das empresas e ressalta que é mais uma ferramenta para salvar vidas, pois o sistema possibilita a melhora na respiração e pode ser utilizado fora de leitos de UTI, além de poder ser desinfectado e reutilizado. Os empresários estão ligando para nós o que a Prefeitura está necessitando, o que a UPA está precisando, o que a Secretaria de Saúde está precisando de aparelhos. E está todo mundo ajudando, está na mesa, todo mundo está no mesmo, não sei se é no mesmo barco já, né? Então é uma coisa importante que está todo mundo preocupado em salvar vidas, e isso que é o mais importante. Para a Secretaria de Saúde, os equipamentos chegam em boa hora, pois a compra de insumos para o combate ao Covid-19 está difícil, e os capacetes são fundamentais para o atendimento prestado pelo município, especialmente evitando que pacientes sejam entubados. A gente fica muito feliz porque vai poder colocar mais um equipamento para ajudar as pessoas, para ajudar no tratamento das pessoas que estão aqui na nossa UPA. Com isso, a equipe também tem um recurso a mais para poder dar conforto a eles, na segurança do tratamento do paciente e também aos pacientes. O capacete evita que o paciente necessite ser entubado. Acomodado ao pescoço do paciente, a pessoa consegue respirar com o auxílio da presurização e oferta de oxigênio.